Antes de começar inscreva-se no canal oração do dia, curta esse vídeo e ative o sininho. Oração da noite, agradecer e pedir proteção. Levamos uma vida moderna de muitas vantagens e lados positivos. E ao mesmo tempo muito estressante, pois temos que estar sempre conectados, sabendo de tudo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, muitas responsabilidades e pouco tempo. Toda essa rotina corrida nos afeta muito, uma vez que, ficamos cansados, irritados e sem energia. Mas acredite, fazer uma oração da noite pode ser a solução de muitos problemas. Chegamos em casa no fim do dia com esgotamento físico e mental enorme, que não temos vontade de fazer nada. Por isso, tirar alguns minutinhos para fazer uma oração da noite vai te trazer tantos benefícios e lhe fazer tão bem, que com certeza vale a pena tentar. Oração da noite para recuperar a paz interior. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, a que é o pé da cama minha alma se eleva a Ti, para dizer, creio em Ti, espero em Ti, e amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor! Deposito nas Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Senhor, nesta noite não quero entregar-me ao sono sem sentir na minha alma a segurança da Tua misericórdia, a Tua doce misericórdia inteiramente gratuita. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envio o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossegue o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. Oração da noite de agradecimento Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada. Obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto. Obrigado pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela surpresa de sua presença em cada ser. Obrigada por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer. Obrigada pela alegria se ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado de alguma forma, servir a humanidade. Que amanhã eu seja melhor. Quero antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia. Quero também pedir perdão se magoei alguém. Abençoa Senhor o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e meu corpo astral. Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Obrigado Senhor. Boa noite. Oração da noite para ter serenidade. Comece com o Pai Nosso, querido Deus. Aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, ao meu irmão, ao meu pai e à minha mãe. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás. Amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Gostou do vídeo? Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares.